Pronta, maravilhosa e gostosa, arruma do maravilhoso de Léo, que hoje eu vou botar aqui pra pegar fogo, tá no sábado muito, com o DJ Neto Nogueira e vai ser choque de xereca, vamos pra lá gente, comigo! Deixa eu falar uma coisa pra vocês, chamei cara e amiga, vamos lá em Léo de um evento rapidinho que eu tenho que ir, ela vamos mamãe, conduziu toda, tá aparecendo, tira aí a bolsa da frente, parece que vai pra igreja, mulher, vai pro culto é, só o short que não está adequado, mas a blusa tá toda pra ir no culto, dona Maria de Fátima, irmã Fátima! Olha quem chegou aqui agora, esse casal, vem cá, é namorado ou irmão? Quase casado. Quase casado? Ai que tudo, eu já quero entrar aqui no meio, pegar tu e deixar ela sozinha, quanto tempo que vocês estão juntos? Tem, um ano e pouco, um ano e pouco, como é seu nome? E o seu? Tem filhos já? E por que essa fábrica tá fechada? Pode abrir, viu? Que o mundo tá precisando de ser humano de mais gente, sim, me conte, sobre esse brigadeiro, esse chocolate, esse babado, é o que isso aí mesmo? Então, são produtos, gourmet, gourmet é? Ai que chique! E quanto, moleque? Vê se uma bolsa da família tem condições que caiu ontem, quanto tá esse negócio? Quanto? É uma taradinha, ó. Quatro? Tô com três reais, e aqui quatro docinhos por um mês, por dez. Por dez, então eu vou querer esses quatro docinhos aqui, vou querer esses quatro docinhos. Vocês trabalham, vendem milhéus todos? Milhéus todos. Todos que o Telegado vocês vão, amei, amei o desempenho, viu? A gente tem que procurar, trabalhar, fazer qualquer coisa, eu amei esse casal maravilhoso, e os dois trabalhando juntos, tá tudo, pode me dar um negócio desse aqui. Cara, vamos comer um brigadeiro bafo, viu, senha cara, hein? Vai engordar um pouquinho, viu? Agora você dá piques? Ah, tá vendo? Agora pode ser o piques agendado? Agendado? Agendado, porque Neto só faz piques agendado, de dia Neto Nogueira. A vida dele é fazendo piques agendado, viu? Eu vou fazer o piques, eu vou fazer o piques de verdade, que meu bolsa da família caiu, meu amor, me respeite, viu? E meu auxílio também caiu. Que nada, rapaz, me respeita. Como é seu nome? Maxwell. Como? Maxwell. Tá trabalhando, é? Não. Você tá na rua fazendo o que, então? Eu tô andando. Batendo perna. Aí, cadê tua mãe? Tá em casa? Ah, tu vê esses stories, minha filha, tu pega teu filho e leva pra casa, viu? Que aí não tem como não, o menino fica na rua, rapaz. E é como? Tá errado isso. E é como? Foi caando, meu filho. Ó, tem precisão. Ó, ó, desça aí, daí eu vou me embora. Se vocês acharem que eu ia sem maquiagem, meu amor, cara e dôde, achou que só ela ia maquiada, pois se lascou, porque a irmã... Aí, no momento em que eu falei, neto, tua irmã tem maquiagem, minha irmã é crente, tu diga, é brincadeira, a mãe dela tá aqui de prova. Aí eu falei pra tu, eu cheguei, eu diga, só porque é crente, a menina não tem maquiagem não, pois ela fez uma máquina em mim, babadeira. Obrigada, Bussá, Sabrina Magueira, Nogueira, agora é maquiadora, além de cristã, é evangélica, estuda o quê? A faculdade. É nutricionista. É nutricionista, me deixa magra, me deixa magra, pode me deixar magra agora. Você acha o quê de quando terminar aqui o mar aberto, eu e você ir pro motel, que meu bolso da família caiu, tô como lhe pagar. Começou a me humilhar, né, porque eu recebi pouco dinheiro. Deus é comigo, amanhã tu vai querer... Já que tu não quer, meu amor, tem quem queira, ó. Tem quem queira. Amigo, qual é a sua profissão de verdade? Qual a profissão? Administrador. Administrador? Ele administra, vida. E essa empresa? E você não pega essa empresa aqui e administra, eu? Fazer crescer. Fazer crescer a poupança. Vai ser tudo. Amigo, o bumbino me falou, vem que você é engenheiro, é? Engenheiro? Ai, meu Deus, conserta essa obra. Ela tá quebrada. Só você vai dar um jeito nela, vida. Lembosa. Hoje aqui no mar aberto, o show é por conta dele, ó. Estourou, vem com nós. Ele disse que tá online roteando, viu? Vamos lá, vem com as mulheres sofreras de 70 e 10. Olha o sobeiro aqui, rapaz. É essa. Bom dia pra quem já acordou assim, ó. Bonita. Quem já acordou assim, ó. Próspera. Quem já acordou assim, ó. Cheia de luz. Pros caminhos abertos. Eu disse aberto. Repita comigo. Aberto. Já vou providenciar o capítulo da novela de hoje, que eu sei que todo mundo tá ansioso. Hoje é um dia muito triste, porque, quero não, vocês viram que Carmen ficou completamente cega. Tudo como Fátima queria. Mas calma, gente. Vai ter uma reviravolta. Vai ter. E se você quer acompanhar o capítulo, não perca tempo, não fica de fora. Clica nesse link aqui agora. Corre. Agora. Que você já vai se inscrever no meu canal no YouTube e ficar por dentro de todo dia um capítulo da novela. Eu não vou mentir, eu acho isso uma tremenda hipocrisia, sabe por quê? Toda cidade tem seus recursos. Tem, sim, os recursos pra tudo. E todo cantor tem seu valor. E a estrutura, o palco, os músicos, funcionários, avião pra vir, aeroporto pra pousar. Você saber que até pousar no aeroporto se paga, paga. Tudo tem um custo. Não vai deixar o suio dele aquela coisa mais linda pra vir pra cá tocar pra milhões de pessoas. Ele tem culpa de ser o top e o povo amar. Mas o povo ama porque ele não anda roubando ninguém, não. É porque ele tem talento e realmente mexe com o Brasil todo. Ah, eu não acho justo. Eu não acho isso justo. Eu queria, gostava de Miteolândia. Queria, não quero. Tô aqui atacado. Já tá vindo aqui alguns no meu direct de me falar desaforo. Ah, que não sei o quê. Porque, gente, pelo amor de Deus, o homem acho que nem me conhece. Viu assim uma vez em um show. Mas eu defendo mesmo, sabe por quê? Eu vejo a humildade do rapaz. Rapaz, Gustavo Lima é direito todo. Honesto. Tudo que ele tem é dele, não foi roubado, não. Trabalhou foi muito. E outra coisa, viu? Diferente de muitos artistas que precisam da Globo pra tá impulsionando. O que é que anda passando na Globo de Gustavo Lima? Nada. Ele faz o nome dele, sabe como? Com o talento que tem. Que tem artista que eu vou dizer pra vocês. Que é a Globo que faz a gente engolir. A gente engole, né? Desce na garganta porque a Globo volta lá e diz que é bom. Ele é bom e é bom mesmo e acabou. Gustavo Lima é único. Pra passar aqui agora tá existindo um pedágio. Tá existindo um pedágio. Nada que vocês não podem pagar. Viu? Pode avisar pra sua namorada que dia 12 o presente dela já tá garantido. Viu, bebê? Que você passou lá em casa ontem. Eu vou pagar. Pode avisar ela que ela vai ganhar presente sim. E a sua também não fica de fora. Ela vai ganhar que você veio até ontem. Olha o pique chegando. Bora, 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 bora. Hoje foi um dia muito produtivo, viu? Fizemos uma reta final, um capítulo babadeiro de Três Marias que vocês vão amar. Que eu postei até no feed do Instagram agora um pedacinho. Tá top. Fiz um clipe com a música É melhor parar com essa preservada De Maria Bramengo, Dom Samael e Maraíza. Na hora que eu postar quero que vocês marquem muito. Vou jogar no feed aqui hoje ainda. Que sábado, né? Arrasa. Não fico de fora. Dos meus dias a dias amo você. É hora de parar pra preservada Respeita a sua namorada Respeita a sua namorada